Vamos na sequência agora convidar o Nerivaldo Ferreira, seja bem-vindo Nerivaldo, ele que é jornalista, especialista em marketing político, uma salva de palmas para ele, autor do livro O Segredo dos Vencedores de Campanhas Eleitorais. E aí eu criei essa estrutura aqui para mostrar para vocês como é que funciona o marketing político. Então o que é que a gente faz? A gente faz o diagnóstico do cenário, a gente faz o estudo científico por meio de pesquisas, pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas de profundidade. E aí traz um diagnóstico, a mesma coisa que o médico faz quando o paciente chega lá reclamando que tem uma dor, ele faz exames para poder chegar a um diagnóstico para depois passar um tratamento. O trabalho de marketing funciona da mesma forma. Quando a gente tem esse diagnóstico, faz as pesquisas e chegam para a gente, é preciso saber fazer a interpretação dos dados, porque senão você vai ver que o cara aparece lá com 50% nas pesquisas e você aparece com 6% ou 4% e está perdido, acabou, vamos desistir. E não é bem assim, é preciso analisar outros cenários. Então o marketing faz o estudo, vem esse estudo, a gente cria uma estratégia com base nesses dados, com base nessas informações, cria-se uma estratégia. Essa estratégia, ela vira um planejamento, uma organização que vai passar por formação de equipes, esse planejamento vai virar uma ação de comunicação. E aí os senhores e as senhoras percebem que só por último é que vem ação de comunicação, só por último é que vai vir publicidade e propaganda, é que vai vir assessoria de imprensa, vai vir toda a estratégia montada, por quê? Porque foi feito um diagnóstico do cenário, a gente teve as informações sobre o que é que precisa ser feito, criou-se uma estratégia, da estratégia virou um planejamento, como é que vamos executar isso, quando, quem, quando. Obrigado.